O que é? Eu tenho aqui, mano. Compara a mão. Você já está em casa? A pessoa já está em casa. Oh, é? É uma hora que tem? Sim, é. Não é? Você não é? Será que você não é? É a hora de falar com 2 semanas. Esse é o dia de noite. Você também é meu filho. É o Bambaí. Ele é um Bambai. Ele é um bambai, ele é um bambai. Ele é um bambai. Quanto isso? O que é o público? Você deve estar fazendo suas roupas aqui? Você é a a pissar� da sua roupa? epochal? Você deve falar em casa. Madeira, mas você não sabe que é o que é isso? A glória em Shunty... O quê? Abulji... Você consegue me explicar com o quê? Você está com tu? Você não está comente de medo disso. Você está comendo isso. Você está comendo. Você não está comendo isso agora. E aí, você está aqui agora? Hello? Quando eu estou entendendo você... Eu também estou indo com você... Vamos... Você... Você... Se você é um filho, você é um filho como um filho, entendeu? Não deixe de dar cuidado em nós. Vá em sua casa, e amanhã você não precisa entender isso. Eu estou dizendo antes. Entendeu? Não, não... Vá aqui! Vá aqui! Vá aqui! Vá! 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 Você não está começando antes. Vá! Eu não estou indo com a história. Vá! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a party. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tenho certeza. Vamos lá. Vou lá. Vamos lá. E se põe para lá chale? E se põe para... E a juez? E o que? 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 E o que?